Vamos aí, começando aqui mais um vídeo de Yark, é o Lunaki, e hoje vamos farmar com o grande... É, eu sempre esqueci o nome dele, véi. Com o grande Legendary Alpha Tiranossauro Rex, cara. Esse grande bicho top, eu tirei a cela dele aqui pra ver ele mais bonitamente, né, mas olha só, véi. Que bichinho bonito, né, cara. E absurdamente forte, como podemos ver um pouquinho da força dele no último episódio, hein. E, véio, vamos lá, cara, vamos lá. Mas antes disso, vou pedir aquele like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo, que vai ajudar muito o canal a crescer, hein, que vai ajudar muito mesmo. E, véi, o bicho é ligeiro. Cara, eu não metei nenhum ponto de velocidade nele, cara, nenhum mesmo. Olha isso, cara, o bicho é muito rápido, cara, é muito rápido mesmo. Tá, vamos ver todas as habilidades dele aqui agora e vamos relembrar o dano, que eu esqueci. Simplesmente. Vamos lá, véi, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Calma aí, cadê o... opa. Ah, não, é muito ruim testar esse bicho. Ó, aqui, ó. Ah, mas Gas Bag tanca, então não vai ser o dano. Opa, tirei aqui, ó, aí. Tá, vamos testar nesses bichos aqui, ó. É o botão direito, cara, o botão direito, vamos lá. Ah, ele deixa preso, bom, eu esqueci disso. Cara, essa habilidade é a melhor habilidade que tem, na minha opinião. O esquerdo aqui, a mordida padrão, boa. 402 mil de dano. O C, o C é o fogo, deve dar vários 33 mil, né. O quê? O que é a explosão zona, se não me engano, né. Cara, 805 mil de dano. Mas, quantas vezes ele bateu 805 mil de dano? Cara, acho que ele bateu umas 10 vezes, quase. É muito rápido, cara. O X. Eita, o X é a explosão zona lá, hein, que ele detona tudo. Legal, cara. É, daí eu tenho o Shift Q, né. Ah, não, é o Ctrl Q, na verdade, apertei errado. É o Ctrl Q que invoca aqui as coisas. Invoca os bichinhos, né. Eu tenho que sair daqui, senão eu vou ficar preso. Ah, sai daqui, eu vou ficar preso. Aí, beleza. E, cara, a gente viu, ele é muito forte. Vamos aumentar aqui um ponto de vida pra ver o tanto que ele aumenta. Cara, eu não aumentei em nenhum ponto de vida, ele começou com 33 milhões. Só pra ver, velho. 39 milhões. 44 milhões. Cara, ele aumenta mais de 10 milhões de vida por ponto. É muito forte, cara. É muito forte. Ah, agora ele aumentou menos. 44 foi pra 50. Pomei. Ah, ele aumenta 5, cara. Cara, ele aumenta 5 milhões e... 5 milhões e 500, mais ou menos, cara. Pelo que eu vi aqui, hein. É bastante... Cara... Ah, os bichos... Aí. Tá, vamos aumentar aqui um pouquinho de dano. Quer dizer, tem que ser bastante, né. Vamos usar mais isso aqui. Tô usando bastante isso aqui, cara, porque... Vamos usar tudo, né. Aqui, ó. Dano pra caramba, velho. Dano pra caramba. Vamos colocar vida. Eu vou colocar uns 200 milhões de vida nesse bicho. Ah, não vou colocar mais, cara. Vou colocar 300 milhões. Beleza. E agora, muito dano, cara. Muito dano. Eu quero tancar muito, cara. Quero tancar mesmo lá o The World Boss, né. Que a gente vai enfrentar aí, já, já. Ok. Velho, eu aumentei muito dano em ponto. Tão vendo a mordida? 4 milhões. 4 milhões de dano na mordida, velho. Eu nem sei o que falar, velho. É muito, muito dano, cara. 4 milhões de dano na mordida. Realmente, velho. Realmente. É o bicho mais ridículo que tem na base. Cara, 8 milhões e 920 mil de dano. Várias e várias vezes. É forte. É muito forte. Vamos ver se esse dano não é aquele dano de 1 bilhão. Que nem, né. Que nem o dano de 1 bilhão que os nossos bosses dão lá, né. Porque aquele lá, velho, não pega em outros bosses, né. Simplesmente. Vamos ver se esse aqui pega. Tá, aqui, ó. Eu vim aqui pra achar justo esse bicho. Porque ele tá quase sempre aqui, né. Vamos testar aqui, ó. O quê? Que é o dano que eu tô mais curioso. Olha isso, cara. Uh, que delícia. Cara, que satisfatório, velho. Sério. É muito bom. Cara, o bicho tá sendo evaporado, velho. Evaporadaço. Vamos congelar ele aqui. Eu nem quero invocar nossos bichinhos. Olha isso, cara. Olha isso. É muito bom, velho. É muito bom. Foguinho. Cara, esse aqui nem dá dano. O fogo nem dá dano. Ó, 185 mil. Vai. Se comparar com esse aqui, cara. Olha a velocidade que a gente tá matando um boss, cara. Quantos milhões de vida ele tem? 220 milhões. Olha isso, cara. Já era. Já era. Muito top, velho. Muito top. Eu quero deixar esse bicho muito mais forte. Vamos matar aí um robô, né. Pô, na verdade o Warden era pra dar. Cadê? Aqui, ó. Extreme Experience Potion. Aí, ó. Vê esse que eu queria, velho. Só dano. Só dano. Tá com vida alta pra caramba, na minha opinião. Não precisa mais. Só dano, velho. Uhul. Calma aí, velho. É muito dano. Cara, vamos esperar um pouco aí. Vamos esperar um pouco. Vamos ver o dano agora. 5 milhões, 8 milhões na mordida. Caraca, é muito dano, velho. É muito. Vamos ver o dano aqui, Dona, Dona. Coisa? 17 milhões, velho. Cara, dobrou praticamente. Quase dobrou. Agora vamos... Mais que dobrar, velho. Uhul. Cara, é muito. Muito. Tá, ele tá level máximo? Não. Ele não tá level máximo, velho. Que bicho da hora. Cara, eu não me lembro se eu pedi o like, se eu quiser compartilhar e comentar esse vídeo. Eu... Cara, vamos lá. Bater recorde de like, esse bicho aqui é surreal, cara. É surreal mesmo. Vamos lá, Garela. Vamos lá, Garela. Cara, que bicho da hora, velho. Que bicho da hora, cara. 10 milhões dando uma porrada. É muito alto, cara. É muito alto. Sério, isso aqui... É pra enfrentar o de rude boss, sabe? Sipá, acho que é o bicho mais forte que a gente pode ter no mod. Sipá. Não sei, cara. Eu não conheço muito. Olha um Carquinos. Ah, cara. Coitadinho do meu Carquinos, velho. Sério, não é nada. Não é nada. Olha o bichinho aqui, ó. Pra mim, era o bicho mais forte. Vai morrer com duas porradas, velho. Aí, ó. Já era. Ele ficou de noite, cara. Vamos ver o bicho de noite aqui. Aproveitar a noite. Cara, ele é muito bonito. É muito forte. Ele é tudo, cara. É tudo, 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 tudo. OP, porque congela o bicho, né? Ele fica incapacitado de se mover. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. Uai, não tá passando hoje? Tem um personinho. Ah, tá passando. Aí, chegou. Vamos colocar mais um monte de dano aqui. Beleza. Velho, vamos chegar ali no macaco ou na aranha, cara. Porque... Nossa. Eita. Ali vai ter bicho, cara. Quer dizer, ali vai ser o verdadeiro desafio, né? Sai daqui, velho. Vamos chegar ali, cara. Nossa, que da hora, cara. Não tem palavras. Não tem palavras pra força desse bicho. E ele é rápido, cara. Ele é rápido, sabe? Eu nem aumentei em velocidade e ele tá nessa velocidade. É muito absurdo. Velho, aqui não tá spawnando mais indôminos, cara. O que que tá acontecendo? Era pra ter um monte. Ok, vamos chegar aqui, ó. Só rampa, velho. Ih, não rampou, cara. O bicho é grudado no chão. Caraca, velho. Tá, chegamos aqui já no macaco. Velho, ele vai morrer muito rápido, cara. Olha isso aqui, ó. Uhul. Nossa! Ah, morreu. Acho que ele morreu. Mais uma porrada aqui, ó. Não, mais algumas. Já era, velho. Cara, o macaco foi evaporado, velho. Foi evaporado muito rápido. Nossa, cara. Tá. Esse T-Rex, pelo menos, não pula, né? Caraca. Eu tô apertando o botão de espaço pra pular aqui e não pula. Que bom, né? Que bom, porque esse dele é muito estranho. Bora chegar na aranha agora, hein? Bora chegar aqui na aranha. Essa aranha aqui é forte também, velho. Cara, eu fico... Eu tô de cara com a velocidade desse bicho, velho. Sem aumentar. É muito fluido, sabe? É muito fluido. É muito rápido, cara. Eu não consigo... Assim... A velocidade que ele se inicia já é perfeita. Olha, ó. É 4x4 também, né? Subiu em tudo. Vai matar a hitkill aranha. Aí, ó. Quer dizer, hitkill não, né? Com uma apertada de botão. Cara, que da hora. Que da hora, velho. Que da hora, que da hora, que da hora. Ah, esses nomes nem tem graça. Uma porrada. Opa, olha, ó. A gente viu no último episódio esse bichinho, né? Vamos enfrentar ele rapidão, hein? Bora lá, velho. Bora lá, bora lá, bora lá, bora lá, bora lá. Sai aqui, velho. Cara, ele é o que tem mais vir até agora. Daqui dos que a gente enfrentou. Mas, assim, velho. É muito rápido. Ah, eu vou invocar aqui os... Os bichinhos. Contra o quê? Vamos lá. Quero ver se eles vão dar dano, né? Ah, eles morrem muito rápido, cara. Velho, eles nem fazem cócega no bicho aqui, cara. Vamos lá, então, hein? Eles não servem pra nada. Eu me lembro que no começo da série, a gente tinha lá o nosso alfa-rex, né? Eu evitava de usar os bichinhos, porque era um ridículo, né? Tá a nível mais habilidade aqui? Vamos no rugido. Que hora? Prender o bichão, cara. Tem capacitado. E umas mordidinhas aqui, ó. Ih, já era, velho. É muito forte, cara. É muito forte esse bicho. Cara, o Deus, né? Acho que eu entro no mod aqui, hein? Vamos enfrentar o dragão. Ele tá fugindo, cara. Ih, esse aqui eu não vou conseguir pegar. Ah, não. Mas a gente é rápido. Vai que a gente alcança ele. Esses dragões, cara. Todos os dragões da Mantícora. Olha, ele tá voltando. Acho que ele me viu, hein? Sai daqui, velho. Uhul. Ele morreu? Ah, não. Sai daqui, velho. Sai daqui. Tá, eu vou usar aqui só pra matar os dragãozinhos, velho. E o dragãozão, né? Aí, tranquilaço. Cara, tranquilo demais. Olha o bichinho vindo, hein? Sai daqui. Ih, uma mordida, cara. É muito bom ser muito forte. Da hora, cara. O bicho mais OP do mod, na minha opinião, até o momento. Por várias habilidades, né? Pela habilidade do Alpha Rex, que é congelar o bicho. Não deixar ele se mover. Pô, rugindo, né? Cara, isso é muito OP. Muito OP mesmo. Cara, esse dano aqui, ó, velho. É muito alto. É muito alto mesmo, cara. E é muito da hora, cara. É muito da hora. Vamos chegar ali na frente. Eu nem sei onde que tem mais boss, pra você ter uma ideia. Tanto que a gente matou rápido aqui os bichos. Vamos chegar aqui. Eu quero lá no... Eita, olha o outro dragão aqui, ó. Caraca, o Aldion. Algum coitivo, esqueci dele. Alduin. Caraca, como que eu vou atrair eles, velho? Será que eu dando rugida aqui eles vão... Cara, não pegou, velho. Não pegou. Eu vou ter que atrair eles de algum jeito. Tinha uma ideia, velho. Tinha uma ideia. Calma aí. Porque eu vou vir aqui por cima e vou... Eu vou numa rampada. Aqui, ó. Aqui acho que pega eles, né? Não é possível. Não é possível. Não pegou. Opa! Chamei a terceira de todo mundo. Nossa, cara. Sinceramente, eu acho impossível morrer. Ó, um já era, o outro já era, velho. É muito da hora. É esse áudio aí que eu falei que dá... No vídeo passado, né? Que dá o artefato Senhor dos Céus. Alguma coisa do tipo. É um artefato muito top, cara. A gente usa muito ele. Ah, cai sem querer. Não faz mal, velho. Vamos continuar no reto aqui. Eu vou virar pra esquerda, na verdade. Opa, aquilo ali não é nada interessante, né? É. Vou virar pra esquerda. Aqui em cima, aqui, pela lógica, é pra ter o spawn do... É o Diablo. Mas parece que ele não está aqui porque era pra aparecer já, hein? Putz, a vida, velho. Cara, eu quero tomar aquele Ghost do Doe Weaver. Isso aí eu esqueço, ó. Cara, o problema é que eu sempre esqueço. Dá uma raiva. Tá bom? Cara, o bicho é maior que eu, velho. Sai daqui então. Sai daqui então. Ó o outro aqui, ó. Tem bastante dica, velho. Não sei porquê. Deixa eu ir embora, velho. Eu estou chegando aqui no outro spawn de... É o Diablo, velho. O Gigantossauro lá, o Arden, né? Vamos ver se ele aparece aqui. Pelo lógico, é pra ele aparecer, cara. É o Diablo? Eu tinha colocado o spawn dele aqui, velho. Eu vi bastante no Macacão. No Macacão está aparecendo, cara. É zoado, né? Aqui, ó. Aleluia! O bicho apareceu. É o Diablo. Cara, esse aqui vai morrer com uma apertada de botão. Não tem nem graça. Eu estou preocupado que a gente mate o The Road Boss nessa velocidade, né, cara? Rápido desse jeito. Eu sei que ele tem um bilhão e pouco de vida, mas mesmo assim, cara, mesmo assim, é muito dano, velho. É muito dano. E acho que agora ele tem level máximo. É, isso mesmo. O nosso Hex chegou a level máximo. Com level 1340. Velho, é muito alto, velho. Olha o bichinho aqui, ó. Cara, esse aqui é um fogo pra matar ele aqui, ó. O foguinho. Já era. Cara, o ataque mais fraco, na minha opinião, do bicho aqui, matou o Macacão forte. Bora correr aqui, né, cara? Eu vou... Vamos chegar ali no spawn dos Alpha, né? Dos Prime Alpha Hex. Vamos ver o quão rápido a gente consegue limpar o lugar, né? Eita, escutei um terremoto, cara. Barulho do terremoto. Que bizarro. Vamos ver aqui. Velho, eu sempre venho pra essa região aqui. Pra esse caminho. Pula aqui, ó. Uhul. Ah, não, cara. O barulho do terremoto, acho que vocês não estão escutando. Mas é das pisadas do bicho aqui, é. É diferente. Caraca. Ok. Cara, eu acho que isso aqui é um pouco 4x4. Vamos ver se você consegue... Vamos ver se você consegue subir essa montanha aqui. Ah, aqui é fácil mesmo, hein? Eu quase nunca passei por aqui com vocês, né? É um pântano bizarro. Tem que passar por aqui, hein? Opa. Atravessamos o pântano, hein? Velho, eu vou chegar aqui, né, nos... No spawn lá do Prime Alpha Rex, cara. E tem um monte, na verdade. Vamos ver se eles estão lá, na verdade. E eu vou chegar lá, cara. E vamos fazer uma limpa. Vai ser top, hein? Ah, e daí... Na verdade, antes de chegar lá, vamos ver rapidão o que precisa pra fazer o Droid Boss. Ou ele spawn pelo mapa, não me lembro, cara. Eu sei que ele tá spawnando pelo mapa, só que é muito raro, cara. O bicho é muito raro de spawnar. E eu não mexi no spawn dele. Então, ele tá spawnando automaticamente, né? Mas vamos ver se tem como fazer, cara. Eu não lembro mesmo. Ah, cara, olha. A gente tem... Tem que pode deixar o SP no Alpha. Eu nem aprendi, na verdade, isso aqui. Nem aprendi. O Alpha Indominus Rex, a gente já domou um, né? Cara, que massa aqui. Psycho Reaper King. Eu não faço ideia como funciona isso aqui, sinceramente. Tem um monte de coisa pra fazer ainda, hein? Tem um monte de coisa. Eu acho que não vai ser tão forte quanto esse bicho aqui nosso, né? Mas vamos assim. Ó, tem o Dardo forte pra caramba também. Muito bom. Esse pá, a gente já fez ele, não me lembro. Aqui é o spawn da Broodmutter mesmo. Padrão do jogo. Cara, eu não tô achando. Ó, a gente já fez tudo aqui, ó. Aqui embaixo. Esse pá, esse aqui. Esse pá, essas são essas coisas. Ou não. Eu não me lembro, velho. Ué, esse aqui é fácil de fazer, cara. Da hora. Tech Poison Rifle. Caraca, esse aqui deve ser muito top, velho. Agora que eu vi. É, velho. É, velho. Vamos ter que achar pelo mapa o The World Boss. Ou, eu não sei, velho. Sério. Vamos ter que dar uma pesquisada. Eu vou ter que dar uma pesquisada, né? Sério aqui. Cara, 31 milhões de dano, velho. Eu dou mais dano em boss ainda. Sério aqui, velho. Tá. Eu vou chegar ali no spawn, então, dos Prime Alpha Hex. E eu já volto, hein? Beleza, cara. Cheguei aqui. Cheguei enfrentando alguns bichos ainda, hein? Ó o Reaper aqui, ó. Cara, vamos lá, velho. Vamos enfrentar. Enfrentar não, né? Vamos... É uma mordida em cada. Uma mordida em cada. Simplesmente. Aqui, ó. Mais uma aqui, ó. Mais uma aqui. Cara, é muito forte. Ih... Ah, agora... Agora spawnou. Tava preocupado porque não tava aparecendo aqui os Prime, velho. Os Prime Alpha. Uhul! Cara, olha os recursos. Olha os recursos ali aumentando, cara. Uhul! É muito forte, cara. É muito da hora. É muito da hora, velho. É muito da hora. O bom é que esse recurso eu acho que vão ser... Que a gente vai usar no futuro, né? Ó, esse aqui não morreu, cara. Que ousado, velho. Que ousadia. Aí já era. Muito bom, velho. Muito bom. Cara, aquele do do Rex tá aqui ainda, velho. Muito bonito, cara, ele. Não, se pá, não é assim que a gente tinha visto. A gente tinha visto o amarelo, cara. Deixa eu ver se ele tá aqui. A gente tinha visto ele aqui em cima. Não tá aqui, velho. Caraca, zoado. Choribola. Ó, spawnou mais um Rex. Ou já tava aí, não me lembro. Aqui, ó. No foguinho. Foguinho, velho. Já era. Sem problemas, velho. É muito forte, cara. Ah, deixa eu cheio de bolsinho, né? Os bichos, cara. Vamos ver. Cara, mas é só... Flame Mask Potion ali, né? E o bracinho do tirano Rex. Tranquilaço, velho. Tranquilaço. Olha isso, cara. Olha o tanto de cabeça. É muito fácil, cara. Essas coisas também são muito boas. Realmente, cara. Esse bicho é incomum de forte, né? Muito ridículo, cara. Muito ridículo. Choribola, velho. Na minha opinião, eu acho que é o bicho mais forte do jogo. E se vocês souberem o mais forte ainda, deixem aqui nos comentários, velho. E a gente vai atrás dele, cara. A gente vai atrás dele. Que, olha aqui, ó. Que eu quero um bicho mais forte que esse. Eu não sei se vai ter, mas sinceramente acho que não. Mas o que tem de bicho pra gente fazer ainda, cara. Tem o Reaper lá, né? O Super Reaper pra gente tomar. Cara, a gente não morreu nenhuma Reaper ainda, né? Tem várias coisas, cara. Tem várias coisas. E é muito da hora, cara. Muito da hora ainda, hein? Aqui, ó, velho. A gente tá... Ah, não. É parecido com essa Reaper aqui, ó. Oh, que bonito a hora dela, cara. Mas é parecido com ela. É parecido com ela mesmo, hein? Cara, mas então é isso. Eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Deixa um like, inscreva-se, compartilha e comenta o vídeo que vai ajudar muito o canal a crescer. Velho, eu curti muito o Rex. Curti muito tudo. E, cara, tá top, hein? E tá chegando o dia de a gente enfrentar o Drone Boss, cara. Cara, tá perto, tá perto, tá muito perto. Só que antes disso eu quero pegar mais criaturas, velho. Pegar mais criaturas. Caraca, tem que desencastrar aqui, ó. Nem sabia. Tinha? Ah, não. Tem ainda. Cara, eu tô totalmente errado. E é isso, velho. Então, tchau, falou e até mais. Tchau, tchau, tchau.